Chote, jazzista, música e letra popola cis, 3, 4 Um chote bem choteado, faz parte do meu passado Um fórum bem roubado, gloriando no fórum alto Um batalho cabulado, doida pra arrastar o pé Não tem dinheiro que pare, o ré quebrado dessa mulher A gente fica animado, como um piso de tata, até hoje é o casco O melhor curso é o jantar Deixa a pergonha do lado, o sentido de nós que é amanhã É hoje o dia, bicho marido Quero lhe dar um papo no pé O dia quando amanhece Depois de um fogo escuro O cabra fica banhinho Sempre querendo mais O saboneteiro permanece Depois de tomar um bode Aí é que puxa o fogo Vai virando o gesto Música Música Legenda Adriana Zanotto